Vem eu no carinho do noivinho Já separei a nota de sangue Recebei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaque, liguei pra Dani Convidei para zoar Separa o Reguimbo e Oribel de Oriba Já separei a nota de sangue Recebei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaque, liguei pra Dani Convidei para zoar Separa o Reguimbo, vem dele e cê Cê tá aqui, cê tá aqui No calinho de marinho Senta aqui, cê tá aqui Vem, mãe, vem, mãe Senta aqui, cê tá aqui No calinho de marinho Senta aqui, cê tá aqui Porra o Calinho de Marinho Senta aqui, cê tá aqui Vem, mãe, vem, mãe Swing no beijo Quebrou! Eu liguei pra Jacque lhe baganidades Convitei para zoar Separam o rei de burro Senta a delícia Senta aqui... No colinho de painha Tô no colinho de painha Senta aqui... Tô no colinho de painha Senta aqui, senta aqui Pro calinho de banho Senta aqui, senta aqui Suíque no bando Que belíssimo, Samaninho Ao vivo no Brega Light Ravel CDs Ou moral Dia Lagoinhas Com resposta e segurança Que vem milhares de crianças Elas gostam de mim Todo ano é assim E vai ser tudo nosso de novo E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós É nós de novo E aí, é nós Prepara pra descer daquele jeito 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 Daquele jeito, daquele jeito Se prepara pra descer daquele jeito Se prepara pra descer daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós Hoje nós é nós de novo E aí, é nós, é nós de novo E aí, é nós, é nós O relato de São Pedro vai dizer A hora que a gente vai descer Todo mundo num embalo Do canário, do balanço, eu quero ver Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer é Carlos Gomes Pra poder curtir o príncipe do gueto Chama a galera, prepara seu ponte Pra descer daquele jeito Com resposta e segurança Tive milhares de crianças Elas nascem de mim Todo ano é assim E vai ser tudo nosso de novo E aí, é nós, depois de nós É nós de novo E aí, é nós, depois de nós É nós de novo Avel Cedês, ou Moral Dia Lagoinhas Deixa aí Deixa aí Deixa aí Se prepara pra descer daquele jeito Vai, vem Se prepara pra descer daquele jeito Trabalho pra descer daquele jeito Trabalho pra descer daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito Trabalho pra descer daquele jeito Trabalho pra descer daquele jeito É que nós de novo na cena do Pouco Rádio E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós Depois de nós, é nós de novo E aí, é nós É nós de novo Olha o raga, olha o raga É nós de novo E aí, é nóis, depois nóis, é nóis de novo E aí, é nóis, é nóis de novo E aí, é nóis, é nóis de novo E aí, é nóis de novo Só vale se cruvar amanhã Que venha o verão, que venha o carnaval Porque o meu negócio é positivo e não faz palácio de facção Tá ligado? Que venha o verão, que venha o verão E aí, é nóis, é nóis de novo As novinhas de hoje em dia do aguentão Vem paredão, que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão As novinhas de hoje em dia do aguentão Vem paredão, que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Vem que vem, vem que vem, vem que vem Do encontro de paredão Só toca o boizinho Respeita a majestade Sai daqui com seu sonzinho Com o criador da pegadeira Ninguém fica parado Vai vazando o Zé Mané Que meu grave é pesado LipinhoMP3.net As novinhas de hoje em dia do aguentão Vem paredão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão As novinhas de hoje em dia no aguentão Vem parecão, que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que clica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que clica, 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 clica E os telefones do sucesso são 73-8893-4121 Ou 74-9994-0236 TZ Produções, a produtora do sucesso Assim ó, no encontro de baridão Só toca o boizinho Respeita a majestade Sai daqui com seu sonzinho Com o criador da brecadeira Ninguém fica parado Vai vazando o Zé Mané Que meu grau